Dois desenhos de duas meninas, temos 11 estrelas. Tá, que significa o quê? Gente, eu fiz um vídeo de unboxing recentemente, chegaram algumas compras da China e nessas compras tinha e-celular, e-celular, e-celular e e-celular. A minha ideia era fazer uma apresentação pra vocês separando dois em dois. Então seria um vídeo com esses dois e um vídeo com esses dois aqui pra poder avaliar se o celular vale a pena ou não, se é barato ou não. Enfim, esse celular aqui custou 35 dólares, tá? Então seria menos de 200 reais, aproximadamente 150 reais. Nós fomos preparar ele pra essa gravação, testamos, tentamos colocar alguns arquivos, jogos e tudo mais, e a gente não conseguiu. A gente não conseguiu colocar, por exemplo, Free Fire nele, a gente não conseguiu instalar praticamente nenhum jogo que a gente conseguiu instalar nele. Um aplicativo ou outro entrou, por exemplo, o CPU-Z, tá? Então, eu sei o que vocês querem ver, mas eu preciso fazer minha parte aqui. Eu vou ter que ficar com ele estático aqui, porque a gente não conseguiu nem colocar gravador de tela. Então tem aquela câmera dali que tá gravando tudo que tá acontecendo aqui no celular nesse momento. Eu abri o CPU-Z e a gente conseguiu notar que são dois núcleos, mas na verdade é um núcleo só, tá? Ele identifica dois núcleos, mas só roda um núcleo. E uma Adreno 320 de placa de vídeo com clock de 320 MHz, que vai até 400. Além disso, ele tem 1 GB de RAM, disponível nesse momento 45 MB. Armazenamento interno de 4 GB. É um celular bem ruim. É um celular que você não vai conseguir fazer praticamente nada. Vai dar pra usar o WhatsApp, ok. Vai dar pra usar o Facebook, ok. Vai dar pra você navegar até na internet, ok. Mas assim, esse celular aqui custou 38 dólares e vai sair um vídeo em breve no canal dele. 3 dólares a mais e é muito melhor. Mas essa não é o foco daqui. Eu só queria deixar isso claro. O celular é ruim, tá? É ruim. Só que eu fui instalar um programa, que é pra poder fazer limpeza de memória RAM e tudo mais, até conseguir instalar esse programa. E aí ele apareceu assim. Arquivos não utilizados durante um bom tempo. Gostaria de deletá-los. E eu fui ver arquivos, que arquivos? E eu abri o explorador de arquivos. E quando eu abri, apareceu. Music 718. Vídeos 3. Images 840. Esse celular pertenceu a alguém. O que que acontece? Eu tô muito confuso. Porque, primeiro, geralmente quando você compra um celular da China, ele vem zerado. Qualquer coisa que você compra com qualquer celular. Ele vem zerado e você faz as configurações iniciais dele. Nesse aqui a gente não precisou fazer isso. Ele já tava configurado. Só que todo em chinês. Foi um trabalho pra eu conseguir mudar o idioma pro inglês. Eu precisei pegar o meu telefone e ficar usando o tradutor em tempo real. Pra poder conseguir mudar pro inglês. Então é isso. Esse celular já foi de alguém. Só que a primeira coisa que a gente foi fazer foi ver as músicas. A gente viu uma série. Lady Gaga Bad Romance. Kelly Clarkson. Uma série de músicas, tá? Eminem Demonstrate. Ó, com gosto bom. Só que todas as músicas são de 2000 e... Tão datadas como 2014. 2013 e 2014. Então a gente sabe que esse celular pertenceu a alguém nessa época. Aqui. Tá de brincadeira. Tem o K-pop que eu e o Renato gostávamos. Naquela época eu não tinha visto isso ainda. Meu Deus. Tem abracadabra. Ok, ok. Músicas. A pessoa tem gosto musical. Uma gravação de voz aqui. Arrepiou? A gente chegou lá pela perto. Gente, isso aqui é agora, tá? Eu não tinha aberto isso ainda. Eu não sei se é um assovinho, se é um grito. Será que tem mais gravação de voz? Uma panela de pressão. Uma panela de pressão, um apito. Pode ser qualquer coisa, mas que arrepiou até o pelo da bunda arrepiou. Ok. Aqui. Gravação de voz. Eu acho que é gravação de voz. Ok. Não achei mais nada. Só achei isso aqui de gravação de voz. Tem dois arquivos favoritos. Não. São duas pastas só em favoritos. Só achei isso daqui. De gravação de voz. Em vídeos. Vídeos é um pouco mais tenso. Porque tem um vídeo escrito Sassassar. E o Sassassar é meio assustador. É meio Assassassassassassassistador. É isso. Gente. É isso daqui. É uma tela. Um chuvisco. Estática. que, aparentemente, não tem nada de mais. Mas que dá medo, tá? Por que você tá no celular? Além disso, temos um vídeo aqui que eu não vou poder mostrar todo porque tem uma criança. A gente vai colocar uma faixa no rosto da criança. Mas, ó. É uma criança brincando com a mãe, eu acho. Então, beleza. É só uma criança brincando com a mãe. Ok. Aqui temos um show de luzes. Lindo. É bonito. É bonito. A música nem tanto. Mas, assim, o show é bonito. Ok. Então, a gente tem 718 arquivos de áudio onde tinha uma gravação de voz de alguém gritando ou de um apito. A gente tinha três vídeos. Um de um show musical. Um de um de uma criança brincando com a avó, com a mãe, com a tia. Eu não sei. Ok. Não me parece ser nada demais. E aí, a gente tem a galeria de imagens. A galeria de imagens tem 840 fotos. Eu vou abrir por aqui, pela própria gallery, pra gente poder ver com mais facilidade. Esse celular aqui pertenceu a alguém. Eu tenho certeza. Pra quem não lembra, a gente raspou um adesivo que tava escrito aqui em Android. Tá? Então, talvez seja um celular recondicionado. Talvez seja... Enfim. Eu não sei. Eu vou descobrir. Eu tenho uma outra teoria que eu vou comprovar até o fim do vídeo. Tá? Temos aqui algumas fotos. Também. E aqui temos a... Filomena. No Parque das Flores. Muito bonito o lugar, por sinal. Podemos ver que a Filomena gosta de flores. Aqui temos ela em pé, do lado das flores. E aqui a gente tem um... Ou é uma lápide, ou é um indicador do nome das flores. Beautiful China. Eu acho que se chama China Bonita. Ok, ok. Aí aqui a gente chega, começa a ver mais fotos da Filomena. Ou da filha dela. Porque parecem duas pessoas diferentes. Aqui ela tá num karaokê, cantando. Aqui ela tá com um app de edição. Na cara. Dá pra perceber. Drasticamente, porque a testa dela tá cortada. Aqui ela também tá com um app de... Parece que é aquele app que você encaixa teu rosto no rosto de pessoas famosas. Eu acho que é isso, cara. Mas aqui a gente tem... A gente tem uma foto muito bonita. De um ensopado gigantesco. Que eu não consigo identificar o que que tem aqui de alimento. Mas eu gostaria de comer. Agora, aqui a gente chega num lugar um pouco mais assustador. Por quê? Porque tem um visto... Dois desenhos. De duas meninas. Que aparentemente são as duas meninas que estavam no karaokê. Teoria de ser montada. Nesse momento, você percebe que o vestido dela segue uma linha diagonal. Nenhum vestido tem um bordado tão bem colocado assim. Alguma coisa tá errada. Cadê o pé dela? Não tem? Só temos a pontinha do sapato. Ou a ponta do tornozelo. Ela não tem pé. E aqui, também sem pé. Temos a Vanessa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos onze estrelas. Tá, que significa o quê? Terra plana. Olha, olha esse olhar. Olha esse olhar. Isso não é um olhar de uma pessoa que tá querendo coisa boa. Isso é o olhar de uma pessoa maléfica. Que tá escondendo as mãos atrás das costas. Por quê? O que que tem na mão dela? Essa aqui tá com a mão no bolso. Dá pra ver que ela tá com a mão no bolso. A outra não. A Vanessa tá com a mão atrás das costas. E aí, jaz o perigo. Porque saindo daqui, ela precisava de um lugar pra poder esconder o que ela tinha feito. E esse lugar... Ela tá com a mão pra trás também. No mar. Aqui, olha as estrelas. Olha as estrelas. Terra plana. Eu não tenho mais dúvidas que esse celular era de um terraplanista. Ok. Aqui, ela já superou o que ela fez. Tá fazendo biquinho. E aqui temos fotos de paisagens. Fotos de dois dedos. Mais paisagens. Caraca, mano. Eu tô vendo fotos da China que foram tiradas na China. Que coisa linda. Não sei lá. Não, era 2013, cara. Era um celular. Ok, vai. Doraemon. Tô vendo a exposição do Doraemon, cara. Caraca. Olha só o gatão. Então, nesse momento, ela chegou e pensou a seguinte coisa. Esse celular tem muita história. Tem muitas provas. Eu preciso destruir ele. E ela jogou no lixo. Aí alguém passou, olhou e viu. Hum. Esse celular parece que tá novo. Vou continuar usando. Então agora, ele é de outra pessoa, tá? A gente pode ver que essa pessoa, ela gosta de comida mais saudáveis. Ela gosta de sushi. Ela gosta de dragão chinês. E do Doraemon. E ela não tira... Ai, meu Deus. Que susto. Não, era só ela mesmo. Ela voltou. Ela foi atrás da pessoa que achou o celular dela e pegou de volta. O que é isso aqui? Não tá, velho? Tá muito assustador. O que é isso aqui? Pata de galinha. É mesmo, é pata de galinha. Será que isso é uma refeição só? Será que isso é uma refeição só? Eu não consigo comer isso. Em meia hora. Em uma, talvez. Meu Deus. Ih, mudou. Mudou o celular. Agora é de um menino. Ou será que... Ih, quem é essa? Quem é essa avó? Ai, que coisa fofa. Já viu no começo, né? Essa avó não. Essa avó é outra. Essa criança a gente já viu. Mas esse tio aqui a gente não tinha visto, não. Caraca, mano. Que comida bonita. Olha esse camarão. Pô. É K-pop. Será que é o namorado dela? Da Vanessa? Será que os dois foram juntos em busca da... Qual foi o nome dela? Esqueci. Da Filomena. E esse aqui quem é, então? Pô, mas esse cara é jovem. Olha isso. Ele é jovem. Ele é jovem. Jovial. Eu tô com medo de falar uma besteira, mas eu tô com muita impressão de que é a mesma pessoa. Olha a cor do cabelo. Usando uma peruca, né, Pete? É rápido pra diferenciar. Vai ver. É outra pessoa. Podem ser irmãos. Podem ser irmãos. Eu acho que podem ser irmãos. Olha aqui, Renato. É outra pessoa, né? Mas parece ser irmãos. E essa estátua aqui? E esse adesivo do Ben 10? É o Ben 10 mesmo. Que isso? Briga. Estão afogando a menina na neve. Com neve assim na cara. É, não. Tá afogando. A neve vai derreter, vira água. 2014, sei. 2014. É porque de Frozen, mano. É verdade. Eles estão brincando na neve, hein? Pô, mas parece que tá rolando um porradão aqui, ó. Tudo bem que quando eu era criança, eu brincava de garrafão. Ficou falando isso? Meu Deus do céu. Perigoso. Apanhei muito. Caraca, não usa esses filtros, não, Vanessa. Não usa esses filtros, não, porque é assustador. Produtinhos são esses daqui. Não é produtinho. Ela tá comprando um diploma? Eu não sei. Ih, achei o perfil do Facebook, hein? Ou não? Não tem Facebook na China. Não é verdade. O Pete falou, por que você não coloca a foto dela no Google? E vê se você localiza, saber quem é. Falar que, enfim, tu achou o seu live e formatou. A China não usa Google. Mas a China não usa Google. Nem Facebook, nem nada. É bloqueado. Não tem como entrar. Ih, essa comida tá feia. Parece de ló. Vamos lá, a gente brinca e tal. A gente, de fato, assim que a gente abriu, a gente se assustou. A gente se assustou de verdade. Aquele vídeo do Sassassá foi apavorante. Deixando claro que eu comprei um celular novo. Eu não comprei ele como usado, mas ele já era usado. O que é muito importante, porque pra você saber que quando você vende um aparelho celular, quando você joga ele fora, talvez os seus dados vão parar na mão de outra pessoa. Ainda bem que parou na minha. A gente fez um vídeo, obviamente, se tivesse alguma coisa comprometedora, eu não mostraria. Eu entregaria pras autoridades. Não sei como, na China. Mas assim, eu ia formatar e tudo mais. Por isso que a gente zelou pela privacidade de cada um colocando uma faixa nos olhos das pessoas. Ainda assim, poderia ser uma pessoa com intenção maldosa. Poderia ter sido alguém da China mesmo que pegou esse daqui, esse celular. Enfim, eu não sei. Só pensa nisso. Antes de vender um celular, apaga tudo o que tem nele. Formata o aparelho. Eu quero só tirar uma prova real aqui. Eu quero ver se tem um cartão de memória. Esse celular, de fato, ele era um celular recondicionado. Quer dizer o quê? Que era um celular que pegaram ele e deixaram ele bom. Pegaram peças e tal e atualizaram ele. Não tem nenhum cartão de memória aparente nele. Eu vou abrir. Pera aí. Deixa eu só formatar ele. A primeira coisa que eu vou fazer é você formatar esse celular, tá? Enfim, são os... Não importa se eu não conheço a pessoa. Não importa se eu não conheço a pessoa. São os dados particulares de uma pessoa. E eu não quero ter isso em minhas mãos. Então eu vou formatar esse celular. Vamos tentar formatar ele. Talvez por isso que os fotos estavam dentro. Porque a pessoa não conseguiu formatar. Erase! Dois mil anos depois. Galera, é o seguinte. A gente formatou o celular, mas eu tô achando muito estranho. Porque os aplicativos que eu instalei antes, esse Hack Me, por exemplo, que era pra tentar gravar a tela e o Phone Cleaner, continuam aqui. Se eu abro a galeria, eu não consigo. Não aparece mais nada. E o File Explorer aparece zero... Opa! Tinha zero arquivos. Agora já tá aparecendo um. Isso aqui é um ringtone do Facebook. Enfim, tinha zero arquivos. Tá aparecendo zero arquivos ainda. Então eu clico aqui em imagem, por exemplo, aparece no file. Só que disponível ainda só tem 2 GB. Então é como se a gente não tivesse conseguido limpar o celular. Não dá pra acessar. Mas os arquivos estão aqui. Então a gente decidiu destruir esse celular. Porque da mesma forma que a gente teve acesso a isso, eventualmente uma outra pessoa pode ter. Eu não sei. Eu não confio. Eu acho que os arquivos podem voltar de alguma forma. Porque eles estão aqui. Eles não foram apagados. Eu espero que vocês compreendam. Mas a gente vai destruir ele com a ciência. Eu quero abrir ele primeiro pra ver o que tem dentro dele. Pra ver se tem um cartão micro SD dentro dele. Porque, apesar do CPU-Z falar que ele tem 4 GB de armazenamento interno, ele parecia ter 8 GB. Seis horas e meia depois. Olha só, gente. Eu já abri o aparelho. Isso aqui tava solto. Isso aqui é o plug P2, né? Pra você colocar fone de ouvido. Ele tava solto aqui dentro. Então, de fato, é uma placa-mãe já velha, já utilizada, entendeu? E assim, eu não tô vendo slot pra cartão de memória. Não tô conseguindo localizar. Ó, a gente tá desmontando ele por inteiro aqui. Mas nada dá indícios de que tem um cartão de memória nele. A câmera dele, olha só que bonitinho. Só se tiver aqui embaixo. Mas eu acho quase que impossível. Aqui é o dissipador, sacou? Não era pra ter nada aqui. De qualquer forma, agora também, se tiver, o celular já era. E eu quero que vocês entendam que antes que alguém fale... Pô, Bruno, mas por que você destruiu o celular? Podia dar pra alguém que precisa? Primeiro que o celular é bem ruim. Segundo que eu acho que é importante proteger a privacidade da pessoa. Que provavelmente não sabia que as imagens dela estavam circulando aí pelo mundo. Desde 2014. Então, é isso. Não tem cartão de memória. Queria quebrar? Eu tô tentando... Eu quero ver aqui dentro. Se tem alguma coisa... É, se tem algum cartão aqui, mano. Mas não tem não. Tem não. Que era só o processador. Não tem cartão de memória. Aqui a gente ainda tem a tela boa, né? Então, vamos guardar isso aqui. Às vezes alguém tem uso pra isso. Não sei. Ou não, não. Não vai ter. Porta-copa. Porta-copa. A bateria. E é isso. Bom, lembrando, gente. Esse foi a embalagem em que veio esse aparelho. Não tinha nada. Não tinha cabo. Não tinha corregador. Tinha o celular. Cara, eu não sei, mas a gente não sabe a origem. Talvez até a mulher perdeu o celular. E aí alguém achou e... Enfim. Fez o recondicionamento dele. Mas é isso. Mais uma vez fica o recado aí. Formate seu celular. Não joga fora, assim, sem fazer uma limpeza geral nele antes. Se você não conseguir formatar, destrói ele. Porque seus dados podem ficar por aí, tá? E é isso. E assim, eu recomendo também as lojas que forem vender os aparelhos. Que compram o aparelho usado. Confira antes pra ver se não tem nada do cliente antigo antes de vender. Porque... Bom, eu peguei. Mas poderia ter sido uma pessoa mal intencionada. Deixa o teu like, se inscreve no canal. E... Um beijo. Tchau. 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 Tchau.